Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação. Programa hashtag Fica em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática para os alunos do ensino médio, segunda série do ensino médio. Hoje a gente vai falar de prismas hexagonais de base hexagonal e de base triangular. Já falamos de prisma aqui, já fizemos aula de exercício, a gente vai fazer exercícios, mas com esse tipo de prisma. Prisma quando a base é um triângulo e o prisma quando a base é um hexágono. A gente vai falar também no decorrer das questões o que é um prisma regular, qual a característica de um prisma regular, calcular a área, calcular volume, calcular tudo que se pode ser visto em um tipo de prisma dessa natureza. Para quem ainda não assistiu a aula teórica em relação a isso, vão lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, assistam as aulas, até porque a gente vai ficar com mais conhecimento, ficar mais fortificado a partir do momento que você domina a questão teórica. Se você conseguir dominar a teoria, você vai com certeza fazer os exercícios, que é a parte mais prática do conteúdo. Então venham comigo, peguem seu caderno, façam as anotações para a gente fortificar bem esse conteúdo aí. Beleza? Bom pessoal, olha só. Ele quer saber na primeira questão, número 1, quantos centímetros quadrados de papelão deverá ser necessário para cobrir a seguinte peça sextavada. O pessoal usa essa expressão aqui. O que é uma peça sextavada? É um prisma cuja base é um hexágono regular. O que é um prisma regular? O prisma regular é o prisma que a base é um polígono regular. Mas o que é um polígono regular mesmo? É aquele polígono que possui lados e ângulos iguais. Por exemplo, o quadrado. O quadrado é um polígono regular, porque o quadrado dos lados têm a mesma medida e também os ângulos internos são iguais. Então quando a base de um prisma formada por um polígono regular, a gente diz que o prisma também é um prisma regular. Beleza? Bom turminha, ele quer que a gente calcule a área, né? A área total dessa peça aqui. Turma, a área de um prisma desse aqui, ou de qualquer um, é calculado pelo somatório da área da base mais a área lateral. Na verdade, duas vezes a área da base, né? Porque você tem a base inferior e a base superior. Então, para que eu possa calcular essa área, para eu saber quanto de papelão vai ser necessário para revestir essa figura, eu preciso calcular essas duas coisas aqui, a área da base e a área lateral. A base é um hexágono regular e a fórmula para calcular a área de um hexágono é essa bem aqui, ó. 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Então a área, vamos calcular primeiro a área da base. Vai ser igual a 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Certo? Vamos calcular essa área da base. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos ter 6, o lado ele deu, ó, é 4 centímetros. Então, 4 ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4, certo? Ok, turminha? O que que a gente pode fazer? Então, eu posso cancelar esse 4 bem aqui com esse expoente 2 aqui, ó. Tá? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4. A partir do momento que tu corta esse 4 aqui com esse expoente 2, como se estivesse cortando um 4 com o outro, tá? E aí você vai ter 6 vezes 4, 24. Vamos considerar a raiz de 3 igual a 1,7, tá? Vamos fazer essa aproximação, certo? Então, você vai ter aqui a área 40,8 centímetros quadrados. Essa é a área da base da figura, certo? Agora, turma, eu vou calcular a área lateral. A área lateral, pessoal, a lateral de um polígono é um paralelogramo, né? Para você multiplicar, basta você multiplicar comprimento pela largura, tá? São retângulos. só, mas quantos retângulos tem, formam essa lateral de um prisma? Galera, isso depende de quantos lados o seu polígono da base tem. Como no caso nós temos um hexágono, que são 6 lados, você tem 6 faces laterais, você tem 6 retângulos, tá? Então, a área lateral vai ser 6 vezes o 10 vezes o 4. 6 vezes 10, vezes 4. Certo? Então, você tem que a área lateral vai ser igual a 240 centímetros quadrados. Beleza? Agora, eu quero saber a área total, né? A área total, como eu coloquei bem aqui, ó, vai ser igual 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Certo? Entenderam por que 2 vezes a área da base? Porque no prisma você tem uma base inferior e uma base superior, tá? Então, você tem que pegar, você calcula uma vez só, porque as bases são iguais. O polígono da base inferior, mesmo polígono da superior, você calcula uma vez e multiplica por 2. Certo? Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 40,8, mais 240. Certo? Então, você vai ter aqui, a área total vai ser igual a 81,6, mais 240. Certo? Então, a área total vai ser igual aqui a 321, 2,6 centímetros quadrados. Certo? Então, essa é a quantidade de papelão, né? Que eu vou precisar para revestir essa peça aqui, sextavada, que é uma peça, que é um prisma, cuja base é um hexágono regular. Certinho, turminha? Beleza. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Então, ele quer saber, turma, o seguinte, calcule o volume de concreto necessário para construir 10 degraus com as seguintes dimensões. Você tem aqui, esse degrau aqui, tá? Que ele tem, que na verdade, o degrau, ele é um prisma. Os degraus das escadas, eles são prismas, cuja base é um triângulo, são prismas triangulares, tá? Então, se eu quero saber quanto de concreto é necessário, galera, o concreto não vai ficar na peça toda, não vai ficar dentro da peça? Então, eu preciso calcular a área ou preciso calcular o volume? Preciso calcular o volume, que é a área interna. Se a questão pedisse, aí eu quero revestir a parte externa do degrau com azulejos. Vamos supor assim, aí eu preciso calcular a área, que é a superfície. Nesse caso, o concreto vai compor a parte de dentro da figura. Então, você precisa calcular o volume. Como é que se calcula o volume de um prisma? O volume de qualquer prisma, você tem uma fórmula geral, que é o produto da área da base multiplicado pela altura, certo? A área da base multiplicado pela altura. Beleza? Então, vamos lá. O detalhe. Perceba que essas dimensões, aqui está em centímetro, aqui em centímetro, aqui em metro. Quando você for colocar essas medidas na fórmula, elas não podem estar em unidades de medidas diferentes. Eles têm que estar na mesma unidade de medida. Então, você pode, logo já de imediato, transformar esses 30 centímetros para metro. Basta você dividir por 100. Então, isso aqui vai ficar 0,30 metros. Esse 12 centímetros vai ser igual a 0,12 metros. Certo? E aqui, o comprimento está em metro e está ok. Então, muita atenção quando você trabalhar com medidas e você tem que trabalhar com os números na mesma unidade. Eu não posso fazer uma operação com a medida que está em metro e a outra está em centímetro. Não vai dar certo. Então, beleza. Agora sim, vamos calcular a área da base. A base é um triângulo, turma. Como se calcula a área de um triângulo? Multiplica a base pela altura e divide por 2. Então, vai ficar 0,30 multiplicado por 0,12. Isso aqui dividido por 2. Certo? Então, você vai ter que a área da base vai ser igual a 0,36 dividido por 2. E aqui você vai ter 0,18 metros quadrados. Tá? Bom, beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o volume, não é isso? Então, o volume vai ser a área da base, que é 0,18, multiplicado pelo altura, no caso aqui, ó. Esse valor é a altura, tá? Por 1. Então, você vai ter um volume de 0,18 metros cúbicos. Certo? Turminha, mas esse valor é o valor referente a um degrau somente, tá? Você vai confeccionar 10, tá? Então, para eu saber o volume dos 10, eu pego esse valor e multiplico por 10, né? Vou multiplicar isso aqui por 10, porque são 10 degraus desse. Então, você vai ter que o volume vai ser igual a 1,8 metros cúbicos de concreto necessário para fazer, no caso, essa escada aí que tem 10 degraus. Certinho, turma? Beleza, vamos agora para mais uma, nossa terceira questão aqui. Qual é a capacidade de Enlitz os seguintes prismos, né? Primeiro, eu tenho esse prisma aqui, regular. Se esse prisma aqui é um prisma regular, quer dizer que esse triângulo aqui, turma, ele é um triângulo equilátero, né? A base dele é um polígono regular. A base dele é um polígono regular. Então, vamos lá. Ele quer saber a capacidade. Para eu poder calcular capacidade, que é a quantidade de água, por exemplo, que comporta essa figura, eu preciso saber o seu volume. Volume é a região interna, quanto equivale àquele espaço interno. Se eu quero saber quanto aquilo ali comporta de um determinado líquido, ou determinado gás, ou qualquer outra coisa, eu preciso calcular a sua capacidade. Ah, existe uma relação de algumas unidades de volume com unidades de capacidade, certo? Mas de imediato eu vou calcular o volume, tá? E esse aqui, turma, é um triângulo equilátero, tá? Você tem a fórmula, volume do prisma, é a área da base multiplicado pela altura, certo? O que que acontece? A minha base é um triângulo equilátero, tá? A fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, essa fórmula, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Essa é a fórmulazinha para calcular a área de um triângulo equilátero, em função do seu lado, tá? Então vamos calcular quanto é que vale isso aqui. Olha só. Então nós temos, o lado é 2, né? O lado é 2, então fica 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha só. Aqui você tem 4 raiz de 3 sobre 4, certo? Certo? Então você vai ter que a área da base vale raiz de 3. Isso aqui é a área da base, certinho? Beleza, turma. Agora dá para calcular o volume, né? O volume do teu prisma vai ser igual à área da base, que é raiz de 3, multiplicado aqui por esse valor que é 70 centímetros. Olha o cuidado. Esses 70 centímetros eu tenho que transformar para metro, tá? Porque a minha área tem metro quadrado. Isso aqui é metro quadrado. Então o valor da minha altura, ele também tem que estar na mesma unidade, no caso aí o metro. Então você vai multiplicar isso aqui, ó, os 70 centímetros é a mesma coisa de 0,7. Então fica a raiz de 3 multiplicado por 0,7. Vamos chamar aqui a raiz de 3, vamos aproximar e vamos botar 1,7 para a raiz de 3. Dá um valor aproximado para ele, que a raiz de 3 é um valor irracional, né? Então fica 1,7 multiplicado por 0,7. Você vai ter um volume de 1,19 metros cúbicos. Beleza, galera, esse é o volume. Como ele quer transformar isso para litros, né? Basta você multiplicar por mil, porque um metro cúbico tem a capacidade de mil litros. Então a capacidade, a capacidade do meu recipiente vai ser 1,19 multiplicado por mil. Certo? Então feito isso, você vai ter, basta correr 3 casas para a direita, né? 1,190 litros é a capacidade aqui do nosso recipiente. Aqui nessa letra B. Turma, já aqui, ó, nós temos uma base que é um triângulo retângulo. Para calcular a área dessa base, eu preciso dessa medida aqui que eu não tenho. Então o que eu posso fazer? Como a questão está me dizendo que essa base é um triângulo retângulo, né? Olha aqui, ó. Eu posso calcular essa medida aqui aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Então veja que eu vou precisar aplicar aqui o teorema de Pitágoras para encontrar o valor dessa medida aqui que eu vou precisar para calcular a área da base. Certo? Então você aplica 10 ao quadrado, né? Que é o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, é igual a soma do quadrado dos catetos. Certo? Você vai ter aqui 100 igual a x ao quadrado mais 64. Esse 64 passa para lá negativo, né? Aí você vai encontrar x ao quadrado igual a 36. Se eu for fazer essa continha aí, x ao quadrado igual a 36. E você vai encontrar que o x vai ser igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Tá? Então eu precisei dessa medida, né? Porque como ele quer o volume e a capacidade dessa figura, eu preciso calcular a área da base. Então a área da base vai ser igual a 6 vezes 8 dividido por 2. Eu já tenho aqui, ó, né? Eu já tenho aqui, ó, a base e a altura. Tá? Então você vai ter que a área da base vai ser igual a 48 dividido por 2. Certo? Nós temos que a área da base vai ser igual a 24 metros quadrados. Beleza, turminha. Agora vamos calcular o volume, né? Volume do meu prisma é igual a área da base multiplicado pela altura, né? A área da base é 24. A altura eu tenho é 4 metros. Para calcular o volume, eu multiplico a área da base pela altura. Então você vai ter que o volume vai ser igual a 24 24 vezes 4. É isso? Vamos fazer a continha aqui do 24 vezes 4. 24 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Fica 6, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, com 9. Tá? Então nós temos aqui que deu o volume, deu igual a 96 metros cúbicos. volume é metro cúbico, centímetro é metro quadrado, comprimento é metro, né? Depende da quantidade de dimensões que você está trabalhando. Beleza, turminha. Aí, tranquilo. Agora ele quer saber a capacidade, né? Saber a capacidade, eu vou pegar esse 96, certo? E vou multiplicar por mil. Certo? Preste bem atenção nessa relação. Um metro cúbico tem a capacidade de comportar mil litros. Tá? Muita atenção nessa relação. Vez ou outra cai questão do Enem que a gente precisa dela. Certo? Então nós temos o volume vai ser igual a 96 mil litros. Esse reservatório, essa peça, essa figura, ele possui essa capacidade. Esse aqui é o volume, que é a quantidade de espaço que ele tem. E aqui é a quantidade de líquido que esse recipiente pode comportar. Então, galera, na aula de hoje a gente trabalhou questões envolvendo prisma de base triangular regular, hexagonal regular, prisma com base, que é um triângulo retângulo. Certo? Calculamos aqui área, calculamos aqui volume, mostramos aqui algumas fórmulas que estão importantes, algumas relações de medida, que também é extremamente importante quando você trabalha com medidas, saber trabalhar com as unidades. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo. Tchau. 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 Tchau.